Então, pessoal, terminou agora há pouco o jogo do Internacional. O Inter venceu no finalzinho com o gol do Alemão. É importante a gente dizer o seguinte. O Inter foi melhor, sim. Seria um absurdo não ser melhor que o Metropolitanos. A Venezuela é um país que não joga futebol. Não existe um grande time na Venezuela. E o Metropolitano, ele é um clube recente, novo e pequeno dentro da Venezuela. É um time inexpressivo, que faz uma campanha inexpressiva no campeonato venezuelano, que é significativamente nada do contexto. E aqui não há nada depreciativo quanto à Venezuela e quanto país. É que não é da cultura deles jogar futebol. Como na Austrália não é, os caras jogam lá rugby. E como na África do Sul, os caras jogam rugby, cricket. Não é, não são do futebol, assim, a essência deles. Não é da Venezuela. O Inter enfrentou o adversário, é muito fraco, muito fraco. E ele ganhou no finalzinho nos acréscimos com o gol do Alemão de 1 a 0. É sobre isso que a gente tem que falar e sobre o futuro do Inter. Mas antes, aquele velho convite, né? E sempre atual. Te inscreve no canal, se não está inscrito no canal. Ativa as notificações e vai dando um like, que nos ajuda bastante aqui. Se puder, compartilha também, né? Compartilha aí também com os amigos aí, que também vai ser bacana. Buenas, vamos lá. Aí alguém diz assim, mas Nando, olha o volume de jogo. Sim, vamos olhar o volume de jogo. Mas, gente, a gente não pode nunca tirar de contexto a diferença técnica entre jogadores, né? Porque por mais que um técnico seja inteligente, ele faça uma grande estratégia. Se a diferença é muito grande, olha, mais cedo ou mais tarde, dá tudo errado coletivamente. Mas, tecnicamente, vai lá e se impõe, né? E o Inter fez isso no jogo, né? Fez isso, eu não diria. Eu ouvi alguns discursos que faltou qualidade para o Inter se impor mais e que o Inter não chegou à final do Gauchão e tal. Não, parem um pouquinho. O Inter precisa de mais qualidade, isso vem dizendo há muito tempo. Mas, com esse grupo, o Inter precisa mais jogadores para ganhar fácil do Metropolitanos. Para chegar a uma final, pelo menos, do Gauchão. Perde lá o Grenal, mas chega a final, pelo menos, nem isso. Esse grupo é suficiente, sim. É que o trabalho coletivo não está bom. E aí eu estou falando do técnico do Inter. Que o ano passado fez um trabalho extraordinário, foi elogiado por todo mundo, mas esse ano o trabalho não é bom. Ele tem vários erros. Um dos erros, e é um erro bastante grave, é, por exemplo, a entrada no carteiraço do Luiz Adriano. O que justifica a entrada do Luiz Adriano? Quando o Luiz Adriano entra no time, o Inter tinha como centroavante, na vaga do Luiz Adriano, o Pedro Henrique, que é o artilheiro do Inter ainda, na temporada. Ninguém tem mais gols que ele, terminou como artilheiro do Gauchão, inclusive. Mesmo que o Inter não tenha chegado à final. Aí o mano mexeu no time. Não só mexeu, como botou o Pedro Henrique depois no banco de reservas, o artilheiro. Para botar o Luiz Adriano. E qual é a grande contribuição até agora do Luiz Adriano? É um gol contra o esportivo, que foi rebaixado. É isso que tem o Luiz Adriano até agora na temporada. Mas fora isso, digamos que tivesse pouco gol, mas muita movimentação, participação no jogo, não tem. Nada justifica a não ser uma ortodoxia do Mano Menezes. Eu preciso de um centroavante, o Luiz Adriano é o centroavante, vou botar o Luiz Adriano. Não há nenhuma lógica nessa escolha dele. Desmanchou. O que já não estava bom no Inter, já não fazia uma boa campanha, quando ele bota o Luiz Adriano, despencou. Aí o que já não era bom ficou muito pior. Foi esse o resultado que aconteceu. E o mais grave, ele insistiu em tudo isso. O mais grave é que ele insiste. Começou de novo contra o Metropolitanos, com o Luiz Adriano. A escolha da dupla de volantes, não dá para entender. Honestamente, não dá para entender o Baralhas e o Johnny começarem os dois juntos. E o campanhário do banco olhando eles. Acho que é o terceiro jogo que já está o campanhário do banco de reservas. Não consigo entender. Ele entrou no segundo tempo, ele é 800 vezes melhor que os dois que o Mano Menezes escolheu para jogar. E ele começa no banco de reservas. As escolhas são equivocadas. A escalação está equivocada. E a gestão parece tão é boa, porque o time coletivamente não tem qualidade. Não é um time vocacionado a atacar, tanto que tem dificuldade para fazer um gol no Metropolitanos. Não é um time que tem um vasto repertório ofensivo. E é um time que não defende bem. Não faz marcação, pressão. Não agride. Agride no sentido de atacar a bola. Nunca o jogador. O jogador tem aposta de bola, tu fala lá e ataca. Tenta tirar a bola dele. Não, é um time que cerca a distância. Um time mais acadêmico, mais cadenciado. Nada a ver com, por exemplo, o time que fez sucesso no ano passado. Que era um time de pegada forte, de sair em transição rápida. Não aconteceu isso, nada desse ano. Então o ano não é bom. E eu acho que o Inter já errou de novo. Eu sei que esse negócio não tem que estar demitindo o técnico toda hora, mas não é toda hora. Tu é vice-campeão brasileiro e não coloca o teu time na final do gauchão. Ali tinha que ter acontecido a troca. Ah, Nando, quem é que vai contratar isso? A direção tem que ver. Tem bons técnicos aí no mercado. Dorival Júnior está aí, Nando Sopa. Mas eu não vou estar apontando o técnico aqui. Se perguntam, a gente fala. Agora, é importante que se perceba que o time não evolui. Tu pega um jogo, outro jogo, outro jogo. Tu não vê o meu desempenho melhorar do time do Inter. Isso é o treinador, gente. Isso é o técnico que é o responsável para fazer com que as coisas aconteçam. E, infelizmente, não estão acontecendo. Hoje valeu a vitória. O Inter ganhou, é verdade. Mas, se não, ficou claro o recado. E acho que... Não sei. Vamos ver. Estou gravando aqui antes das entrevistas das coletivas. A gente nunca sabe. Mas ficou muito claro hoje a fragilidade coletiva do Internacional. A dificuldade para fazer um gol no Metropolitanos. Eu sei. O Inter teve finalizações. Isso e aquilo. Até vou dar os dados aqui. Foram 24 finalizações. Sete no gol. Doze para fora. Aí tem cinco chutes bloqueados. Então, a gente pode botar 19 finalizações. Porque cinco chutes bloqueados. Mas vamos lá. 24 finalizações. Agora, chance de gol. A gente pode botar, assim, além do gol marcado. O lance do Wanderson e do Luiz Adriano, talvez. Perceço. Chance clara de gol. O resto é volume de jogo. Pressão. Finalização. Agora, chance clara de gol. Sei lá. Aí, cada um avalia. Agora, eu sempre acho importante destacar. Tu teve esse volume de jogo contra o Metropolitanos. Que não joga nada, gente. Que é um time da Venezuela. Que está fazendo aí número na Libertadores da América. Que estava feliz da vida que estava empatando com o Internacional. Feliz da vida que estava empatando com o Inter. Acho que o recado foi dado em campo. A torcida está de parabéns pelo que fez. Acho que a vitória aconteceu muito pelo trabalho do torcedor. Que se manifestou na arquibancada. Não ia dizer arquibancada, né? Mas no estádio o tempo todo. O tempo todo. E a favor do time. Mesmo vendo que a coisa não estava boa. Tipo assim. Vamos depois reclamar. Mas agora é hora de apoiar. E foi assim que o Inter chegou no finalzinho. Na vitória. Pelo gol do alemão. O Inter pode jogar mais. Pode jogar mais. Ah, o grupo tem carência? Sim, tem carência. Mas pode jogar mais. Não está jogando. Ano passado, o Mano tirou desse grupo muito mais. Mas esse ano ele não está conseguindo tirar. Seria a hora de mudar? Eu acho que sim. Mas cada um aí tem a sua opinião. Deixa. Está aí o espaço dos comentários. Eu quero saber qual é a tua opinião. Eu não estou aí fazendo campanha contra ninguém. Só estou vendo o trabalho. E acho que o trabalho não é bom. Em 2023 o trabalho não é bom. E não é só pelo jogo de hoje. Está certo? Vamos ficar por aqui. A gente vai acompanhar as entrevistas. Ver o que está acontecendo. E a gente vai se falando por aí. Mas por favor, dá a tua opinião. Além de, é claro, se não é um daqueles que é membro do canal, não está inscrito no canal, te inscreve, dá um like, ativa as notificações, compartilha, que tudo isso nos ajuda bastante. Valeu. Grande abraço. Até a próxima.